Olá, como você está? Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Estou aqui, né? A Marona ainda é mais sozinha. Ela conquistou o mundo. E agora eu vou apresentar para vocês o meu novo desafio. Eu declaro oficialmente a minha retirada do mercado. E agora precisa conquistar sua família. Tá feliz que a mamãe está te trazendo na escola, filha? Oi. Eu uso. Uso o quê? Eu já usei o polvo, já usei o coelho, já usei calcinha vibratória. Eu uso tudo. Eu só gosto com você. Oi? Oi, Dona Alice. Tá passando fazer a obra. Dona Alice, vou buscar a Clarinha no balé. Não, eu que vou. Dona Alice, o senhor não vai assim? Os negócios cresceram. Você é o Steve Jobs das pepecas. E os filhos também. Ah, o presente do Paulinho, eu comprei em Dubai. Oi. Alice, nosso filho cresceu. Lide com isso. Becamosê, becamosê. Marra, becamosê. Isso manda quer dizer o quê? Que o Buda cura. Isso tudo pode dizer Buda cura? Não dá só para dizer Buda cura e pronto? Belíssimo. Olha, eu quero dizer que eu sou super fã dos seus óculos. Amor, pelo amor de Deus, um aoê todo por causa de um FaceTime turbinado? Cauã? É você mesmo? Oi. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Gente, pode ficar tranquilo que tem para todo mundo. Não. Que que é isso? Que que é isso? Para com esse celular. Ai, ai, ai. Tirem esses óculos agora. Alice, você está mordida porque a menina está roubando o solofote de você. Paulinho! Mãe! Que que é isso? Leona? Oi, Alice. Vou te falar uma coisa. Se você não namorasse o meu filho, eu te pegava. Ah, eu te pegava também. Para trabalhar comigo. Ai, tu deixa pra lá. A terceira vez é sempre a melhor. Surpresa. De pernas pro ar, 3. Licença, Alice. Digo a boneca que você encomendou. Boneca? Opa! Posso brincar com ela? Não! Em abril, nois cinemas. Oi, pessoal. Aqui é o dia de hoje. Agora, para o filme, The Labyrinth. O ouro na sequência do título é gerado computador. Agora, este é o primeiro atentado a fotorealistic CGI animal em uma full-length feature film. Hum, não é ruim. Não é ruim. Agora, lembre-se de clicar aqui embaixo para se inscrever ou no canal para mais vídeos. Para mais vídeos.